E é lógico que eu não poderia deixar de gravar uma make de carnaval pra vocês, né gente? Já comecei aqui com a pele pronta pra vocês, já passei base, corretivo, pó, contorno, blush. Tô fazendo o iluminado com vocês, o iluminador pra passar batom e os olhos, porque a pele vocês já sabem de cor aí como que eu faço. E já estou com um brincão, olha que lindo, todo de glitter, de brilhinhos, amei, amei, achei muito lindo, que vai combinar com os tons da make. E vocês encontram esses brincos aqui na loja Patricia Minelli Store. E vamos logo fazer essa maquiagem, mas antes não esqueçam de curtir o vídeo aqui pra mim, que me ajuda muito com a divulgação do canal. Não se esqueçam também de se inscrever. E é isso, então vamos logo para o tutorial. Bom, gente, eu não tenho muita ideia do que eu vou fazer, vai surgindo a criatividade aí. Mas, ó, o que eu quero colocar é esses Glitter Joy, também tem aqui na loja, tá? E ele tá com esses tons meio pink, meio verde de água, uns rosezinhos e uns azuis, tá? Já coloquei esse brinco que vai combinar, vai ficar maravilhoso. E é isso, então a make vai ser nesses tons também, com muito glitter, lógico, porque é carnaval, nessa época a gente tem que abusar do glitter. Então vamos começar essa make toda colorida. Então vamos lá. Eu vou começar com a paletinha... Ai, gente, desconsiderem minha unha, porque tá feia, eu precisei cortar, porque eu tava com a unha de fibra, tá ridícula, tá? Mas eu vou fazer essa semana. Então desconsiderem, porque eu queria fazer o tutorial com a unha bonitinha, mas ela não tinha mais horário. Então vamos lá. Vou fazer... Vou começar com a paleta da Mari Saad, porque tem uns tons de pink que eu preciso, tá? Eu vou usar este daqui e vou misturar um pouquinho com esse, que é um pouco mais cintilante. Eu gosto de misturar com uma sombra cintilante, porque eu acho que fica mais fácil pra esfumar. E o pink vai ser o nosso primeiro tom do côncavo, então vai ficar bem aparente, tá? Então ele vai ser o fundo da nossa maquiagem. Então eu vou pegar um pincel bem fofinho, pego bastante, aí eu vou começar fazendo o quê? Vou começar depositando, aí depois a gente vai esfumando. Então vocês estão vendo que eu tô depositando, depois a gente vai esfumando. Aí agora eu vou esfumar as bordinhas, que é a mão bem leve. Pra esse pink, ó, ele ir subindo e ficando mais claro aqui, ó, perto da sobrancelha. Vou fazer aquele efeito mais puxadinho, porque eu gosto. Mais alongado. Agora, gente, eu vou vir com a sombra cristal da paleta da Mari. Que é essa daqui, cintilante mais rosadinho. E um pincel bem pequenininho, e eu vou iluminar bem aqui abaixo da minha sobrancelha. Mas eu vou deixar bem iluminado. Que eu quero que apareça bastante. Próximo passo é também com a cristal, passar aqui no cantinho interno, tá? Depois eu vou vir com outra sombra aqui no cantinho interno, mas eu quero fazer uma mistura, tá? De tons. Gente, agora eu vou vir com uma paletinha aqui minha super antiga. Eu acho que ela é de 120 cores. Comprei no Mercado Livre faz bastante tempo. Mas é legal que ela tem muitas, muitas cores. Tem mais três caixinhas dessa aqui. E eu vou vir com um roxo bem escuro. Tá? Agora qual? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou vir com este roxo e vou misturar com um pouco desse, pra ele não ficar tão roxão, sabe? Que eu quero que tenha uns tons mais roxos, mas não quero tirar o rosa da paleta. Da paleta não, dos olhos. Então eu vou depositando meio que abaixo. Ó, da onde a gente tava pondo aquele rosa. Aqui bem no ossinho do côncavo. Aí eu volto só com um pincel de esfumar. Pra esfumar essas bordinhas. E agora eu vou vir com uns tons meios de azul, meio verde água. Vim com esse pincel, vou molhar. Pra pigmentar bem. E com a mesma paleta, tá gente? Eu vou misturando meio que os tons aqui. E vou aplicar aqui, ó. Eu acho que não adiantou muito eu molhar, porque não pigmentou muito. Com o dedo bem melhor, ó. Ó, com o dedo eu nem passei fixador, nem nada. Ele já pigmentou super, super, super. Agora eu vou vir com a cor branca da paleta. E vou pôr bem aqui no cantinho interno. É um branco opaco. Mas depois a gente vai pôr outro brilho aqui, tá? Vou vim com esse azul um pouquinho mais aqui pra frente. Pra mesclar com o branquinho que a gente colocou. Eu tô colocando bastante sombra branca, gente. Pra aparecer depois a outra sombra que eu vou pôr aqui. Agora eu vou vim com um pincelzinho bem pequenininho, assim, de detalhe. E vou fazer o côncavo. Vou voltar com aquele roxo que a gente usou. E vou, ó, meio que demarcar aqui, ó. Pra deixar mais, tipo, um cut mais bonito, tá? Agora, gente, eu não queria pôr preto nessa make. Mas eu acho que eu vou precisar pôr um pouquinho aqui no cantinho. Mas bem pouco. Mas antes eu vou vim com um roxo bem, bem escuro. Tá? E vou ficar colocando aqui pra fazer essa transição, tá? Mas eu vou precisar pôr um pouquinho de preto. Bom, agora eu vou vim com o preto da paletinha da Mari, ó. E vamos lá. Agora eu vou esfumar essas bordinhas aqui. E eu vou voltar com o azul pra fazer a transição, porque ficou um pouco marcadinho depois que eu passei o preto, tá? Bem de levinho, ó, eu vou pegando e dando batidinhas. Pronto, gente. Fiz um... Limpei aqui abaixo dos olhos, que é o bastante sombra. Como a pele tava bem seladinha com pó, não teve problema. Só varrer com o pincelzinho. Agora eu vou vim com um pigmento... Pigmento não, com glitter, que é da quem disse Berenice. E é o Branco Luz. E ele é meio furta-cor, ó. Olha a tampinha aqui. E eu vou colocar ele no azul, pra dar um glitter, um tchã. E vou colar com essa colinha da Nath Glue. Que é a da Nath Capello, que é a Nath Glue. E pode ser qualquer glitter, pode ser até azul, mas eu tenho um azul que é muito escuro. Então eu vou usar esse aqui que ele vai dar bem certo. Eu meio que molho meu dedo na colinha. Pego o glitter, com o dedo molhadinho, ó. E vou colocando aqui, daí eu acho que fica mais esfumado. Bom, agora eu vou vim com esse iluminador, que é da Primark. E ele é meio furta-cor também. Ele é um branco furta-cor lindo. Eu vou vim com o pincel bem pequenininho, vou pegar bastante dele e aplicar aqui no início do cantinho interno. E já vou aproveitar e aplicar também um pouquinho aqui abaixo, ó. Bom, gente, então eu apliquei aquele iluminador no cantinho interno. Agora eu vou vim com uma asa de borboleta também, que ela é um pouco furta-cor. Mas ela tem tipo um coisinho verde. Ela é da Bittarra 223 Green 3D, tá? Então eu vou aplicar também no cantinho interno, pra dar um tchã com o pincel pequenininho. Ó, e eu vou dando batidinhas. Asa de borboleta, gente, ela é bem fininha. Então, umas partículas bem pequenininhas. Mas que dá todo chup a maquiagem, ó. Vou subindo um pouquinho aqui. Gente, peguei e enfiei o dedo e coloquei aqui, porque eu queria bastante brilho. Então agora eu só vou esfumando. Já que é carnaval, a gente pode abusar do glitter, né? Agora vamos fazer a parte de baixo e depois colar os cílios. Vou pegar um pincelzinho assim, ó, bem de precisão. E vou usar o rosa da Mari, depois o roxo, pra fazer a transição bem certinha, tá? E eu quero deixar essa parte bem grossinha, mas daí é da opção de vocês. Agora eu vou voltar com o glitter, furtacor. E eu vou colocar ele bem aqui no cantinho interno, já pra dar aquela iluminada. Ó, então ficou com o brilhinho aqui embaixo, daí eu achei que deu toda a diferença. E a máquina começou a bater de novo. Agora eu vou passar máscara de cílios e colar os cílios postiços. Eu vou me jogar num cilhão, porque, né, carnaval, a gente gosta de o quê? Brilhar. Daí daqui a pouco eu volto pra gente finalizar a pele. Gente, agora eu vou reforçar o contorno e o blush com a palitinha da Ruby Rose, check play. E vamos fazer o contorno. Agora vamos colocar brilho nessa cara, né, gente? Vou usar primeiramente essa bruma aqui, que é da Rino D. Ó, e eu chacoalho ela e ela é toda assim linda, olha. Ela é rose gold, toda de brilho. E vou espirrar bastante, que o rosto fica bem glow. Agora eu espero dar uma secadinha pra vir com o iluminador. Daí como a pele tá bem úmida, ele vai pigmentar mais. De iluminador vou vir com o da Primark de novo. Porque ele é bem pá, e é isso que a gente quer, né? Olha isso. Pele bem iluminada, mas não vamos parar por aqui. Vou vir também com esse glitter que eu amo, que é da Colos. É a cor 08 Caioa. E ele também fica muito lindo. Vou pegar com um pincel bem fofão. E eu vou aplicando, ó, assim, dando batidinhas. Passo aqui também, ó. Um pouquinho. Vou vir com mais um glitter. Esse aqui é da Bittar. Ele é um pouco dourado, mas a de borboleta é o 104 Carmin 3D. Ele é meio rosado, meio dourado. Olha isso, que lindo que já tá, né? Vou espirrar, deixar bem. Molhadinho também. Pincel. Que daí, gente, fixa e não sai jamais. Queria que vocês vissem pessoalmente. Tá muito lindo. Agora, eu vou colar já, acho que as pedrinhas. Vamos lá. Eu vou colar, ela já é meio autoadesiva, assim, sabe? Mas pra você que vai usar no Carnaval, como eu já vou tirar essa mista, né? Vocês vêm com uma colinha de cílios, passa nela e gruda, que daí não vai sair por nada, tá? Então, eu vou colar que nem aqui da foto. Vamos ver como que eu tiro. Ó, ela vem, fica assim, numa cartelinha. Então, ó, é tipo, só você puxar que ela sai inteirinha, ó. Tá vendo? Então, eu não vou passar cola nada, porque ela já é meio que um adesivo. Só que se você for usar no Carnaval, passa cola de cílios, porque senão ela vai cair. Bom, gente, eu tô entre esse, que é o Candy Yumi Yumi da MAC, que é um pink lindo. E esse, que é o Heroine, que é super famoso. Acho que ia combinar mais o Heroine, então eu vou passar o Heroine. E vou pôr um pouquinho de glitter por cima. Então, foi isso a make de Carnaval, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Gente, abusem, aproveite dessa data, que é maravilhosa. Que a gente pode se jogar no glitter, fazer várias produções lindas, né? Então, aproveitem a criatividade de vocês pra essa época do ano. E abusem, gente, abusem do glitter, das pedras que estão super em alta. E eu amei essa opção de make. É bem nos tons que eu gosto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo aqui pra mim, de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.